Bom, torcedor colorado, eu podia vir neste domingo aqui falar contigo sobre a partida importantíssima do Inter, válida pela semifinal do Gauchão, contra o Juventude, fora de casa. Uma partida que, embora o Inter tenha muito mais time, aliás, o Inter tem muito mais time do que qualquer outra equipe do Campeonato Gaúcho, mas tende a ser difícil, porque é sempre complicado jogar contra o Juventude lá. Eu poderia vir aqui contigo falar sobre essa partida tão importante, mas eu vim trocar uma ideia contigo nesse vídeo sobre outra coisa que tem me preocupado e que eu já alertei aqui no canal algumas vezes, principalmente após a vitória do Internacional no último Grenal. Eu estou falando sobre o condicionamento de arbitragem e isso tem me preocupado muito, não à toa, repito, já falei algumas vezes sobre isso contigo aqui no canal. E tu pode estar te perguntando, tá, Lennon, por que tu está falando de novo sobre isso? É simples, porque agora o Inter está muito próximo de uma final novamente do Campeonato Gaúcho, uma final que tende a ser Grenal. E diante disso, eles estão aumentando e muito a pressão sobre a arbitragem e sobre a Federação Gaúcha de Futebol lá do outro lado, em um movimento que claramente conta com profissionais do Grêmio e também com a imprensa identificada gremista, jornalistas gremistas e também influenciadores. Todos com o mesmo discurso de que o Grêmio está sendo vítima de erros de arbitragem, que está tudo encaminhado para prejudicar o Grêmio e, consequentemente, favorecer o Internacional. Basicamente, nas entrelinhas, o que está sendo dito é o seguinte, que o campeonato está sendo, supostamente, arranjado para o Internacional. Ontem, após a vitória gremista contra o Caxias, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, foi para os microfones meter pau na arbitragem. Disse que é um assunto que está sendo tratado por Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Mas se... e prestem atenção... O Grêmio passar para a final, aí ele vai falar mais. Quer mais condicionamento do que isso? E o técnico deles ainda disse o seguinte, para quem quisesse ouvir, que o Grêmio é o único dos times grandes no Campeonato Gaúcho, lembrando, de time grande realmente só tem Inter e Grêmio, as duas maiores torcidas do Estado, ele disse que o Grêmio é o único dos times grandes que está sendo prejudicado pela arbitragem no Campeonato Gaúcho. Mas vai mais. Alberto Guerra, presidente do nosso rival, foi para as redes sociais exaltar a vitória e meter pau na arbitragem. Inclusive dizendo, contra tudo e contra todos. Além disso, como eu falei, também tem jornalistas do outro lado, influenciadores com grande audiência identificados do Grêmio, fazendo coro a isto. Teve jornalista gremista, por exemplo, afirmando que já está tudo alinhado para não deixar o Grêmio ganhar o Campeonato Gaúcho. Teve outro jornalista gremista, e eu estou dando só exemplos, por exemplo, cobrando que hoje o árbitro de Inter e Juventude dê vários cartões amarelos, já que ontem o árbitro de Grêmio e Caxias também deu, mesmo sem saber como vai ser o jogo. Claro o condicionamento de arbitragem. É isto. E a pressão só tem aumentado cada vez mais para o lado de lá. E assim, gente, eu não tenho dúvidas de que o Internacional não tem um pouco mais de time do que o Grêmio. O Internacional tem muito mais time do que o Grêmio. Mas muito mais time do que o Grêmio. O Inter tem um elenco muito melhor do que o seu rival, como há muito tempo nós não víamos. O Inter vive um momento mágico. São dez vitórias consecutivas. Um elenco, repito, com jogadores gabaritados, jogadores de seleções, jogadores multicampeões. O time está encaixado. Eu não tenho dúvida que, em condições normais, o Inter vence esse Campeonato Gaúcho do Grêmio em duas eventuais finais. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, isto em condições normais. E é isto que está me preocupando. Vamos trabalhar com a lógica. A tendência é que tenhamos dois grenais nas finais do gauchão. Como é que tu, torcedor colorado, acha que um árbitro vai entrar em campo, por exemplo, para apitar a primeira partida que vai ser na arena, diante da torcida deles, com o estádio quase lotado? Porque a gente sabe que, em final, o estádio acaba lotando. Como é que tu acha que o cara vai entrar sabendo que, qualquer mínimo erro que ele tenha contra o nosso rival, contra o Grêmio no Clássico, o Renato vai para o microfone meter pau nele, o presidente deles vai para as redes sociais insinuando que é contra tudo e contra todos, sem dizer diretamente quem são estes todos, e que ele vai ser trucidado nas redes sociais e na imprensa identificada gremista. Como é que tu acha que esse cara vai apitar? Como é que tu acha que esse cara vai tomar as decisões no jogo? Sabendo que tem todo este contexto, que tem toda essa situação trabalhando contra ele e pressionando ele. Isso é uma tragédia anunciada, torcedor colorado. Repito, o Inter tem muito mais time, tem muito mais elenco, é muito melhor do que o Grêmio. E em condições normais, vence o seu rival novamente, como venceu os últimos grenais. Eu não tenho dúvidas disso. Mas aí, tem que ter as condições normais. Só que parece que tudo está sendo trabalhado para que não ocorram condições normais. Para que ocorra um condicionamento a favor do Grêmio. Na dúvida, vão dar para o Grêmio. E isso é preocupante, torcedor colorado, porque na verdade não sobrou nada para eles. Hoje o Inter é um time mais organizado do que o Grêmio, uma instituição mais organizada do que o Grêmio, um time melhor do que o Grêmio, contratou muito melhor do que o Grêmio. Então o que restou para eles foi esse último desespero de um suposto condicionamento de arbitragem. E eu acho que cabe a mim, como jornalista identificado colorado, que fala com uma audiência aqui diária, e outros jornalistas identificados, outros canais, além da diretoria do Internacional, cabe a todos estes, todos nós, irmos para os microfones e falarmos também. Vamos falar também. Vamos deixar a narrativa ser controlada somente pelo outro lado? deixar somente eles irem guiando uma possível arbitragem em uma final de gauchão, em duas finais de gauchão? Não! Nós, jornalistas identificados, temos que assumir esse coro também. Eles vão falar do lado de lá? A gente vai falar do lado de cá também. Vai ter condicionamento lá? Não seja por isso, a gente vai ter que fazer aqui também. Não adianta. Não pode deixar somente o lado de lá tomar conta da narrativa. O Internacional, como eu também já trouxe aqui no canal, já me falou o jurídico do Inter que está atento e que não vai deixar acontecer este condicionamento de arbitragem. Mas atento como? O Inter tem que ir para os microfones. O Alberto Guerra, presidente do Grêmio, está indo para as redes sociais, literalmente dizendo contra tudo e contra todos. Presidente Barcelos, eu sei, o senhor é um cara extremamente profissional, não gosta de entrar muito nessa de corneta, de muito também condicionamento, mas tem horas que é necessário. Faz! Equilibra isso! Nós precisamos equilibrar este jogo que está acontecendo fora das quatro linhas para não sermos prejudicados em duas finais de campeonato gaúcho. Eles estão tentando condicionar arbitragem com estes discursos. Isto é claro, isto é evidente. Nós não podemos deixar isto acontecer. Se o discurso do lado de lá é esse, nós também temos que ter um discurso forte daqui. Equilibrar essa situação para não sermos prejudicados dentro das quatro linhas. O desespero do lado de lá está fazendo surgir, infelizmente, essa situação patética que extrapola o que acontece dentro de campo. Como eles sabem que dentro de campo não dá para eles, estão tentando, parece, supostamente desequilibrar a situação fora dele. Nós não podemos deixar. E repito, eu sei que eu poderia e deveria ter vindo aqui falar do jogo do Inter de hoje, mas nós temos este assunto que é muito importante e que tem que ser falado. O Inter tem que bater o pé. Nós, jornalistas identificados, temos que bater o pé. Tu, torcedor colorado, tem que usar as redes sociais e também bater o pé. Não pode deixar a narrativa somente do outro lado. Eu volto hoje aqui no canal, após o jogo do Inter, naquele pós-jogo, para trocar aquela ideia contigo, falar sobre a partida e, se Deus quiser, sobre uma vitória do Internacional. Mas, por enquanto, é isso que eu queria falar contigo. Pensa, analisa, vê as redes sociais, vê o que está acontecendo, que tu vai entender que está acontecendo algo muito maior e que não deveria estar rolando. E, antes da gente cerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu está achando deste discurso vindo do outro lado, tanto de imprensa, quanto de dirigente, quanto de treinador. Comenta aí e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E, se tu ainda não é inscrito no canal, apoia o Jornalismo Colorado Identificado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! E aí